O que é o Alan Friuman? O Alan Friuman resolveu fazer uma bagunça maior na pista. Uma mistura da raiz da música, as bandas, com a evolução dos DJs. E essa ideia aí surgiu numa madrugada, olhando um clipe, curtindo o som de uma banda de rock'n'roll. Para viajar numa sonzeira e tal. E de repente me deu um estralo, rolou um... Não, eu tenho condições de fazer. Aí peguei no som, depois de dois meses acordei, lembrei da ideia do projeto e fiquei louco. Não vi a hora de deixar pronto. Aí comecei a ir atrás dos recursos técnicos, a estudar a ideia do projeto e tal. Essa é uma coisa legal porque foi o Alan que fez toda a criação, fora o CDJ, é claro que já é de mercado aí, né? Mas em que você é formado mesmo, cara? Eu sou formado pelo curso técnico e eletrônica do Senai. Isso. E aí ele mesmo que fez todo o projeto e preparou o violão do jeito que ele queria. Comprei um violão, um dos mais simples da loja, sacrifiquei-o, passei as máquinas nele, agreguei tecnologia, conhecimento e fui lapidando as ideias, ouvindo os parceiros, mexendo aqui, mexendo lá, tocando nas minhas festas, nos eventos que eu faço, por aí e tal. E eu imaginei uma banda de DJ, na real. Imagino três, quatro, quantos parceiros tiver a fim de fazer aquele back-to-back ali. E quem vai ganhar com isso, com certeza é a pista que vai ver algo de diferente. Uma interação maior, né? Uma interação muito maior do que aquela bancada que o DJ toca e só ouve e não vê as viradas e aqui, além de ouvir, podem ter maiores reações nas viradas, como no caso aqui, por exemplo. Aqui tem o CDJ, eu boto o CD por aqui, aqui eu expeto o meu retorno, o meu fone de ouvido, aqui atrás, onde a gente provavelmente afina as cordas, tem o mixer, o volume do PA e aqui eu tenho o volume do meu retorno, do meu fone. Então o meu parceiro tá com o som dele lá na pista. É importante falar que já criaste duas, né? Já tens duas produzidas hoje pra tocar em back-to-back, né? E é assim, o profissional, o DJ que tiver a fim de encarar um brinquedo desse, tem que ser DJ pra começar a história. Que tem que pegar os BPM no ouvido, olhando pro público, um cara feio não rola, porque tu vai ter que se concentrar mais do que a bancada, por isso que há um ar de banda, toda banda ensaia, certo? Vira de fato um show, né, cara? Vira um show, vira um show. Tá operando ali o CDJ, ainda continua sendo música eletrônica, mas tem todo um movimento, tem acompanhamento do público, o público vai ver o que tá acontecendo de verdade, né? Como vocês podem perceber, eu agreguei aquela história que o mixer tem, o pico da música, o ponto vermelho do canal, quando o DJ tala o som, vamos dizer assim. E aqui é a mesma coisa, tem o quê? Aqui tem um verro de LED, que assim que eu aumento o volume da pista, a pista vai entender que quem é o DJ que tá botando o som na pista e o parceiro ainda não tá tocando. A hora que o parceiro aumentar o volume, a galera vai se ligar, opa, o outro entrou. Ou seja, o público acompanha de fato o que tá acontecendo entre a dupla, né? O público pode classificar o desempenho dos DJs. Isso. E se o DJ errar e pedalar, o público vai ver na lata. Vai saber o que tá acontecendo. Vai saber o que tá acontecendo. Na lata, na hora que eu tenho aqui, ó. Tem o controle total. Esse negócio do VU que você tava falando antes ali, ela só apaga a luz pra o pessoal perceber a diferença de quando o volume atinge o pico. O que que acontece na ponta do braço do VU? É, a grosso modo existe um dado técnico que se chama Overload. É o pico da onda do som. Que é o quê? É esse cara aqui, ó. É esse cara amarelo aqui bombando. Esse bombando amarelo aqui, o som já tá no máximo como se o mixer lá da cabine de som estivesse no limite já. Então a pista já vai saber que, opa, aquele DJ tá empolgado. Tá dando gás total na guitarra, DJ. Saca? É uma brincadeira, né? Essa inversão aí também é outra estratégia, né? Ela mudar a exibição do VU. Esse negócio que você fez aí agora... É, o VU aqui ele tem duas classificações. Esse aqui que é o ponto, que a gente chama de ponto. E o cheio, né? Ou o VU cheio no caso, né? O cheio é pra quando você tá se apresentando sozinho ali, sozinho. Quando fez a virada, você tá tocando, colocando os efeitos aí no CDJ e tudo mais. E aí a outra pode ser usada pra quando você quiser dar um alerta pro companheiro. É, isso aqui gera o quê? Tipo assim, eu tô tocando aqui. Meu parceiro tá pegando o BPM lá. Então o que acontece? Eu vou dar um sinal pra ele, ó. Começa a virar, que já a pista quer música. Quando tu trocar, quando tu alternar a exibição do VU... O parceiro começa a entrar no próximo compasso, no próximo break lá. Enfim, com um ensaio que os DJs vão desempenhar antes do seu estúdio, certo? Show de bola, cara. Então não adianta tu chegar um dia, de repente, vamos lá tocar e tchau. Grava dois CDs e tchau. Já é, não vai adicionar. Tem que criar um repertório, ensaiar um repertório. E quanto mais as viradas forem mais enriquecidas com o contexto na música, dois minutos, dois minutos e meio, três, no máximo, a pista vai ganhar muita música no ouvido. E muito prazer nas viradas, hein, galera? Você tem viradas mais rápidas, mais conteúdo, mais interação de novo, né? Mais. E como vocês podem perceber aqui, ó, esse layout aqui é um layout, é uma placa versão guitarra, certo? O que que acontece? Você pode personalizar de acordo com a casa, a balada onde for tocar. Por exemplo, vai tocar num acústico, num barzinho, num happy hour de frente pro mar, esse layout aqui poderia tomar forma de conchas de praia. Podia tomar forma de, por exemplo, amanhã à noite, vejam o nosso show no local X. Você pode usar o próprio layout como merchandise de um logo, de um produto, de uma ideia, de uma festa, e por aí vai o esquema todo. E se você pegar aqui, ó, o nome do equipamento da guitarra é Guitar DJ Nightclub. Também você fez duas versões com ela, uma que agora é essa, tá ligada via cabo, tá passando energia e áudio pelo mesmo cabo. Mas pelo que eu sei, tem um formato de utilização dela que é sem fio também, né? É isso aí, Lulene. Tem um formato que é Wi-Fi. Você usa uma pequena pochete atrás nas costas e tu pode sair lá do palco e lá no meio da pista, lá no camarote. E aí, galera, quer ouvir o quê? Beleza, a próxima é tua. Ok? E aí, você continua tocando lá no meio porque tá transmitindo o áudio lá? Transmitindo o sinal. E o meu parceiro pode estar em outro local da casa, do evento, da balada. Nós estamos pegando o retorno do PA da pista. Por isso que tem que ensaiar, é uma banda, tem que ser profissional pra tocar aqui, não é? Por aí também qualquer um agarrar a ideia, né? E outra, evolução. Esse aqui é um protótipo. Como vocês podem ver, é um CDJ-200. Não foi escolhido por acaso, ele tem um charme a mais. Entre os tem S200, o 400, o 400 tem Pedrive. Eu não poderia usar Pedrive aqui porque meu braço podia bater e pular fora o Pedrive. Tchau pra ele. Tchau pra ele. Eu optei em CD, formato, gravação, Wave. Tem uma trilha de gravação com mais qualidade que MP3. Já começa a história por aí. E a outra, é que o mixer, nós não temos grave, média, agosto e ganho. Só volume apenas. E isso dá pro DJ uma certa registrão. Restrição. Restri... qual é? Restrição. E aqui ó, no CDJ, tu tens o grave, média, agosto. Pode usar o próprio efeito do CDJ pra simular uma equalização, né? Aí que dá. Eu uso o CDJ como se fosse a equalização. Aí entra o ar da Guitar Digi, como se tu estivesse tocando uma guitarra, entendeu? Aí vai da criatividade do DJ que usar o equipamento pra fazer uma apresentação mais bonita, né, Carlos? É, e pode loopiar também e... Isso aí é bem bacana. E agora, Alan, evolução desse negócio, que eu sei que já tens novos planos. Antes de qualquer coisa, lembrar o negócio que isso aqui já é um projeto hiperregistrado, né? É, exatamente. Não tem como copiar, já tá todinho... Registradinho, graças a Deus, né, valeu aí. E é o seguinte, galera, é... Em termos de evolução agora, quais são os próximos passos aí? O que que você vai... É o seguinte, os passos vão ser de acordo conforme a música, né? Se a evolução e a pista, o reconhecimento vira a tona, que é o que a gente mais quer, É, no lugar do CDJ, você pode botar um iPad, um touch. Aqui no braço da guitarra, podemos botar touch com cortes de frequência... Efeitos, né? Podemos relatoar também não só guitarra DJ, como violino DJ também, já tá em estudo, em ideias também. Então, a visão que a minha cabeça quer proporcionar pra galera, é de sair daquela coisa monótona. O DJ ficar assim, assim, que isso aí hoje tá um pouco desvalorizado, infelizmente, galera. Ou seja, dar uma experiência diferente pro público, né? Dar uma... sentir umas sensações novas até então que poucos podem ter, né? Então, a minha visão é essa, né? Aí, pra cumprimentar o projeto, rockdj.com.br, eu imaginei assim, poxa, uma banda... Uma banda não tem dançarinhos no palco? É pra ter, não tem, tem, não tem. Então, o que que eu fiz? Tamanha graduação do Senai em técnico eletrônico. Eu peguei aqueles manequins de vitrine e automatizei eles. E eles dançam com a banda de DJs no palco. Olham pro DJ, levantam o braço, agitam a galera. É, o robô a gente não conseguiu trazer hoje aqui, mas... É, ele tá dançado, ele quer editar em São Paulo. Trabalhou no final de semana. Tá bebendo prótons, elétrons, pra recarregar as energias. É, mas ele já existe, já tá pronto, já foi usado, né? Já foi usado. A gente pode mostrar um outro dia também. Já fomos pra Expo Music em São Paulo esse ano, 2012, né? Foi um sucesso, galera. Realmente queria saber de onde é que veio isso. Miami, Miami, Miami. Não digo não. Brasil, 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 galera. É isso aí. Legal, então. Então é isso aí, Alana. Acho que vamos concluir por aqui. Novidades a gente vai trazer quando o projeto evoluir mais. Vejo vocês aí nas festas, nas baladas aí, valeu? Um abraço. Obrigado aí, Alana. Falou.